Olá, queridos amigos, hoje iremos refletir sobre o conhecimento e a ignorância. O filósofo e médico persa Ipsina, no seu livro da cura, propõe um caminho para a saúde do espírito, de modo a curá-lo não da doença física, mas da ignorância do não saber, tendo como ferramenta o conhecimento, a filosofia. Para Ipsina, o que há de mais sublime no homem é o seu intelecto e o destino bem-aventurado ao qual o homem deve aspirar. É justamente raciocinar, pensar, aprender, compreender por toda a eternidade. Luther King, com toda razão, dizia, nada no mundo é mais perigoso que a ignorância. O jurista Rui Barbosa afirmou, a chave misteriosa das desgraças que nos afligem é esta, e somente esta, a ignorância. Ela é a mãe da servilidade e da miséria. Para Confúcio, a ignorância é a noite, escuridão da mente. A ignorância não constrói, ao contrário, destrói o homem e a sociedade, sendo ela causa de guerras, atentados, terrorismo, fome, miséria, doenças, crimes, enfim, causadora de todos os infortúnios que nos fazem padecer e morrer. Professor Fernando para a Rede Vida. Tchau, tchau.